Minha mulher Minha mulher É sol no remenejo, chaco, chaco, rola, rola Bunda, lê, lê, morena, chega pra cá É sol no remenejo, chaco, chaco, rola, rola Bunda, lê, lê, até o dia clarear É sol no remenejo, chaco, chaco, rola, rola Bunda, lê, lê, morena, chega pra cá É sol no remenejo, chaco, chaco, rola, rola Bunda, lê, lê, até o dia clarear Minha mulher só vive no baile punk Botou silicone no bumbum para aumentar Ela ganhou um concurso na TV Todo mundo vai querer ver essa negra regolar Minha mulher só vive no baile punk E botou silicone no bumbum para aumentar Ela ganhou um concurso na TV Todo mundo vai querer ver essa negra regolar É só no remelexo, chaco, chaco, rola, rola Minha negra rebolando e o macho Admirando, querendo me conquistar É só no remelexo, chaco, chaco, rola, rola Minha negra rebolando e o macho Admirando, querendo me conquistar Mas eu vou dar o troco com a minha negra Ficaram corretinho pra ela se orientar Vou convidar amigos de pé Pra curtir o copepéu dançando na beira-mar Vem pra cá que tem cachaça e mulher Vai rolar, bunda lelê, até o dia clarear É só no remelexo, chaco, chaco, rola, rola Bunda lelê, morena, chega pra cá É só no remelexo, chaco, chaco, rola, rola Bunda lelê, até o dia clarear É só no remelexo, chaco, chaco, rola, rola Bunda lelê, morena, chega pra cá É só no remelexo, chaco, chaco, rola, rola Bunda lelê, até o dia clarear Obrigado por assistir.